Fala galera do vosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juri, galera, antes de começar mais um vídeo aqui no vosso canal, na cama elástica, no futebol de sabão, você vai deixar o seu like, e mano, você que é novo, gosta de infláveis, gosta de cama elástica, futebol de sabão, tudo, arregaça de likes, 50 mil likes a gente posta mais, e se inscreve no canal, que daí a gente traz mais vezes, beleza, e tem muito vídeo top aqui, então se inscreve pra gente bater logo 4 milhões. Isso aí, tem vídeo top todo dia no vosso canal, a gente posta vídeo às 10 da manhã e às 18 horas, beleza, dois vídeos por dia, todo dia, então pra você não perder nada, ativa o sininho ali do lado do inscrever-se, opção de receber todos os vídeos do vosso canal, beleza, vai ser o seu like, já fez isso, agora antes de começar, a gente vai fazer gols da cama elástica pulando no futebol de sabão, então é uma mistura agora, uma mistura de cama elástica com futebol de sabão, você vai seguir a gente no Instagram agora, o meu Instagram é Juninho Manela com dois apps aparecendo aqui na tela, vai lá me seguir agora, o meu é João Rossini 7, vai lá me seguir, vai ter muita foto fera pra você agora, meu é Leandr Line Stavis com dois S, vai lá me seguir, cai agora, cai agora, o rapaz lá do fundo, o meu é Arthur Luiz Balando, segue lá que eu tô curtindo o futebol de quem é novo, galera, o desafio é o seguinte, a gente vai estar aqui na cama elástica, vai correr e pular, vão ter três pessoas lá atrás, oi, isso é bom, vão jogar três bolas de uma vez, e alguém vai ficar no gol, ganha quem fizer mais gols, beleza, a competição vai ser entre eu, Rossini, Arthur e Letícia, deixa nos comentários quem você acha que vai ganhar, vai galera, ó, vale com a mão, hein, vale com a mão, quem vai? 3, 2, 1 e valendo, quase mano, ia ser um bolado, 3, 2, vai 2, 1 e valendo, vai Fite! Ué! Não! Eu quero ver se o Arthur vai defender assim, contra a mão. 3, 2, 1, valendo. 1, errei os 3. Primeiro da Letícia. Nossa! Eu fiquei com medo! Meu Deus! Medrosa! Eu tenho medo! Segunda! Segunda, hein? Galera, tá 0 a 0 a 0, mas eu fui melhor. Valendo! Segunda tentativa da Letícia. Valendo! Valendo! Vai, quase! Vale com a mão, boa! Você fica rindo de mim, né? Você fica me soando, né? Vale com a mão, galera! Ó, ela não perdeu! Oi, gente, eu tenho medo! Valendo! Último! Ela olha! Oi, gente, eu tenho medo real! Eu virei gerba! É, é... Pra eu... 3 tentativas,不能! Valendo! Valendo! E aí? Virei, virei! Virei, virei! Virei! Virei, virei! Virei, virei! Não, virei! Virei... Virei, virei! Eu morri, 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 quem tá aguentando, mocinho? Filho de que porra. Terceira, terceira. Valendo. Perdeu, mocinho. Não fiz gol, agora é a vez do Arthur, e eu vou no gol. Vamos lá. É. É, é, é! É, é! É, é! Segunda! NOOOOOO! Power My! NOOOOOOOOOOOO! FALA! 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 Que reruman? Não, que ervan é o que? Derruba ele aí, derruba na tesoura, na tesoura, vai, vai Rubinho, pega na tesoura. Terceiro, Arthur, valendo, ele vai jogar. Nossa, que rolaço que eu ia fazer. Que foi isso? Fala ali, Arthur, que é a última rodada. Galera, primeira rodada acabou, estou ganhando e agora vamos para a última rodada. Vamos lá, eu tenho que empatar aqui na dança. 3, 2, 1, peraí, seu maluco. Que peraí, gente, peraí. Vai, João, gravando? 3, 2, 1, valendo. Nossa, que rolaço, eu ia fazer um gol de lepra. Nossa, que rolaço. De letra, mano. Nossa, ia ficar muito sério. Terceiro. Valendo. Já estou eliminado. Perdi, estou eliminado. Vai, terceira da Letícia. Olha a bola. Ela não olhou a bola. Mais duas só para perder, vai. Olha a bola. Olha a bola, olha o meu elástico de um pulo. Segunda, né? Vai, segunda da Letícia. Tira, goleiro. Melhor ele. Terceira e última da Letícia, valendo. Tira, goleiro. Ah, acabou. Eu fiz isso, mano. Vai, três, do Rossini. Três, três. Se não fizer, eu e a Letícia estamos eliminados, galera. Valendo. Errou. Primeira do Rossini já era, vai. Vamos, rap. Droga. Segunda do Rossini, valendo, criançada. Vai, Rossini, agora. Volta. Defendeu, Letícia. Vai, Rossini, agora. Rossini, agora. Volta. Defendeu. Volta. Defendeu. E a goleira e o Rossini está eliminado. O Arthur é o topo campeão do mundo da bola. Não, eu queria muito. Galera, eu fui o campeão com uma rodada só. Então eu nem vou acusar. É muito difícil fazer gol. Muito, muito, muito difícil mesmo. Graças a Deus, consegui fazer um gol. Me consagrei um campeão do negócio. Galera, ó, acabou mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like. Arthur foi campeão. Se inscreve. Tamo junto. Beijão. Falou. E até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho